Eu sou o doutor Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Sabe que a gente nunca foge de uma tosse, alguns ainda não curou a sua asma. Renite então nem se fala, essa aí é a anual. Além de tantos outros problemas cometidos dentro dessa área da pneumologia e também as situações de problemas pós-covid. Hoje estão comigo o doutor Carlos Gobi, pneumologista, que vai falar sobre isso. Doutor Carlos, é um prazer estar aqui no programa Fala Doctor. A nossa missão, além de fazer aquilo que a gente gosta de curar, de fazer com que previnam as doenças, e aqui no programa Fala Doctor, nós levar essas informações de saúde, qualidade de vida e bem-estar para o nosso paciente, todos que estão nos assistindo, é uma contribuição de propósito. Então, muito obrigado por estar aqui no Fala Doctor. Eu quero dizer que o Fala Doctor é você e que vai ficar falando para esse público. Douglas, gostaria de agradecer muito o convite. Os temas do programa são muito pertinentes. Saúde, de uma maneira geral, tanto isso que tu acabaste de citar, quanto saúde de uma maneira geral. Eu tenho visto vários especialistas aqui no programa de renome em Santa Maria. E, sem dúvida, isso é de grande interesse do público. Gostaria de te saudar, agradecer o convite e saudar todos os telespectadores que nos acompanham. Maravilha. E essa situação aí, pós-pandemia, os consultores estão apresentando algumas situações diferentes? Ou não, ou sim, eu acredito que sim, e até mesmo algumas situações que começaram a ter mais complicações, né? Sim. Perfeito, Douglas. Falando de saúde respiratória, nós nos deparamos diariamente com quadros que se repetem. Quais os problemas mais comuns em se tratando de doença respiratória? É a tosse. A tosse é a queixa primária que leva o paciente a procurar atendimento, que leva a procurar auxílio no consultório médico, seja no pronto atendimento, enfim. E a tosse começa, geralmente, a trazer problemas, a incomodar o paciente, quando ela se perpetua, né? Que a gente começa a credenciar com uma tosse crônica, né? Uma tosse já de longa duração, que o paciente, às vezes, faz uso de alguns medicamentos e não tem um alívio, ou tem algum alívio instantâneo, né? Pouco duradouro e os sintomas voltam novamente, tá? Então, a tosse é algo extremamente comum. A tosse não é uma doença, a gente não pode classificar a tosse como uma doença, mas sim é um sintoma, né? Que está por trás de alguma outra etiologia, que podem ser diversas, né? Podem ser tanto doenças de vias aéreas superiores, doenças brônquicas, né? E até gastrointestinais, que cursam com a tosse. Então, é um sintoma primeiro, né? Que traz o paciente ao consultório e que deve ser investigado, né? Ainda, esse é um tema que não se esgota, né? A questão do COVID. Nós temos visto muito mais, hoje em dia, neste período agora, que a gente está vivendo de pós-pandemia, né? Do que era antigamente, né? Então, os sintomas, essa apresentação, essa queixa dos pacientes, ela, sem dúvida, aumentou. Ela tem se apresentado com mais intensidade, né? Pessoas que não tinham doenças respiratórias, chegam no consultório reclamando de tosse, né? Doutora, eu nunca fui fumante, eu nunca tive problema nenhum. Por que isso agora, né? O que está acontecendo? Pois é, o que a gente sabe, né? Não existe uma linha que a gente possa atribuir de maneira genérica para todo mundo, né? Porque cada paciente tem uma causa que tem que ser investigada. Mas, de maneira simples, assim, objetiva, o que se tem visto? Que pessoas que entraram em contato com o COVID, né? Com o vírus novo, né? Totalmente desconhecido, que não havia imunização disponível, né? Que sofreu algumas mutações. Elas passaram a apresentar, muito depois do primeiro contato, né? Cessado, aquela fase inflamatória da doença, passaram a apresentar sintomas característicos de doença alérgica, ou doença crônica respiratória, que elas não tinham antes, né? Como eu havia dito, os pacientes procuram o consultório, dizendo, doutor, eu nunca tive nada. Aí, depois do COVID, a minha vida mudou, né? Eu tenho tosse em determinadas situações que o paciente identifica, né? Que ambientes fechados, ou com ar-condicionado, Enfim, as situações são as mais diversas. Ele nota que algo não está bem, algo não está legal, né? A tosse é o sintoma mais comum, mas depois evolui com cansaço, né? O cansaço que não chega a ser uma falta de ar, mas é um fôlego diferente. O paciente tem uma certa limitação para atividades físicas que ele não tinha antes. Isso é mais fácil de identificar em jovem, pessoa que pratica atividade física. Olha, doutor, eu percorria, eu corri, andava de bicicleta, caminhava, e agora eu não consigo ir tão longe como eu ia antes. Essa é a informação que os pacientes trazem, isso é muito importante, né? Então, a gente deve atentar para isso. E o porquê dessa situação está acontecendo somente agora? Por que que passou o Covid? Passou, a pessoa teve a infecção há dois anos atrás, por exemplo, né? E parece até intrigante que a maioria das pessoas que teve o Covid não teve aquela sintomatologia que precisou procurar o hospital, né? Os sintomas vieram, fez aquele período de isolamento e passou. Que bom, resolveu, né? E tardiamente passou a apresentar esses sintomas então, né? Essa é uma... a gente tem visto muito, muito no consultório, e eu falo com toda a propriedade que outros colegas da mesma área também têm visto isso aí. Isso tem aumentado bastante, está se tornando um novo caso. Com certeza, casuísticas, para que possa juntar e ter um novo... Uma nova pesquisa, né? Exato. Para que se possa entender o que está acontecendo. Pessoas que antes podiam correr forte em 50 metros e não estão conseguindo mais. Pessoas que antes andavam aí 10, 20, 30 quilômetros de bicicleta e não estão conseguindo mais. Perfeitamente. E com algumas situações diferentes, até mesmo na sintomatologia, de puxar o ar e de lábouquinha, aquele ar vai até um pouquinho, e não... é mais ou menos por aí que ele sente. Exato. Essa é a... o sintoma que... a maneira que o paciente expressa com mais clareza, o que ele percebe, né? E ao fazer os exames e começar... é claro, tem o oxímetro e tudo. O que você está, assim, desconfiando o que está acontecendo com essa parte? Olha, questão de exames, a gente não consegue quantificar isso tão bem quanto outras doenças. Porque quando envolve alguma característica imunológica, os sintomas são muito subjetivos. É como a dor, por exemplo. Eu comparo a falta de ar ou cansaço com a dor. Não tem como mensurar isso tecnicamente, né? É uma dor, sabe? Mais intensa, menos intensa. É o paciente que sente, né? Aquela própria excepção, que é como o paciente percebe que algo está anormal. Então, esse cansaço que pode vir a evoluir para uma falta de ar, ele é muito... é pessoal, tá? Não tem, assim, às vezes a aferição da oximetria... O pulmão normal, se faz um exame radiológico, tomográfico... Exato. Geralmente, exames de imagem não têm alterações específicas, né? Tomografia, raio-x, oximetria também, né? A própria espirometria, que se faz muito para avaliar, na maioria das vezes ela dá normal. E que bom que dá normal, né? Claro, sim. Significa que o paciente tem uma capacidade respiratória preservada. Mas então, o porquê dos sintomas, né? O porquê que acontece isso e essa dificuldade que as pessoas têm encarado e têm trazido tanto nos consultórios? Eu costumo explicar para os pacientes, a gente tem que achar alguma maneira de colocar, porque isso depois impacta lá na frente, na adesão ao tratamento, né? Se eu disser... não souber dizer para o paciente o que é, ele vai pensar, não, mas por que eu tenho que usar o tratamento, né? Claro. Tem que ter uma justificativa, uma causa para se usar uma medicação. Então, eu costumo dizer para o paciente que, levando por base esse protótipo, né? De pessoa que era saudável previamente ao COVID, não tem uma história de tabagismo significativa e que passou a ter sintomas após e que vem tendo essas dificuldades, que o que ele desenvolveu é uma alergia respiratória ou algo... é um parente distante da asma, tá? Isso não existe, né? Sem dúvida, mas não é aquele asmático clássico que a gente atende geralmente, né? A asma, ela tem uma evolução diferente ao longo da vida, a gente tem outros fatores envolvidos. E quando se está falando pontualmente de uma situação pós-pandemia, pós-dessensibilização respiratória, eu costumo explicar assim para os pacientes, eu digo, olha, para te entender, isso é como se fosse algo próximo da asma, né? Porque lá no final o tratamento vai ser muito parecido, tá? Então, a abordagem mais próxima que a gente tem para esses pacientes é o tratamento conhecido já do asmático. Porém, com algumas diferenças, algumas características que divergem em questão a tempo de tratamento, né? E a intensidade e a dosagem das medicações. E também na asma, a gente às vezes acaba usando duas, três classes de tratamento, né? E esse paciente reativo, pós-covid, geralmente ele fica bem somente com uma medicação, né? Ele é um, ele responde bem ao tratamento, né? Então, eu acredito que isso, como, para mim, como médico, como especialista da área, e assim como os colegas, tem sido um desafio tratar esses pacientes, né? A gente tem aprendido com eles e eu acredito que isso tem solução no médio e longo prazo. Tem incidência muito grande da asma aqui em Santa Maria? Eu acredito que não difere de outras cidades, né? Falando em asma agora, nós temos uma tendência, uma prevalência, melhor dizendo, de 10% da população a nível global, tá? É grande. É, Brasil um pouco mais, tá? Brasil, países subdesenvolvidos, se sabe que essa porcentagem aumenta um pouco por questões ambientais, mas pegando 10% no Brasil, a gente estaria falando de 20 milhões, 21 milhões de asmáticos. E começa cedo? Começa, geralmente, na infância, né? A manifestação conhecida, né? É na fase infantil, na fase pré-escolar, mas não tem idade, tá? Pode começar. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, esse é um tema, assim, que eu converso a bordo com os pacientes no consultório, que às vezes eles saem de lá surpresos com um diagnóstico de asma que eles 30, 40 anos e não sabiam que tinham. Porque, às vezes, a sintomatologia é muito tênue, ela é muito branda, né? Que o paciente vai levando, ele vai vivendo, né? Tem a sua rotina, às vezes ele é um pouco sedentar, não percebe tanto a sintomatologia. E é muito confundido, às vezes, com gripe, com resfriado, com alergia ao ar-condicionado, enfim. Então, várias coisas que estão à frente, quando, na verdade, o paciente é asmático e não tem um diagnóstico. E você sabe disso? Será que você não está tratando com outra situação de tratamento e que pode estar com asma? No segundo bloco, nós vamos seguir com esse mesmo assunto. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas sendo que a criança, por exemplo, ela está com asma e estão colocando outra situação de tratamento. É. Ainda falando sobre asma, isso é um tema que não tem como fugir quando estamos falando sobre tosse e período pós-pandemia, né? Pós-covid. A asma, ela é muito diagnosticada na fase pré-escolar, é tradicional, o padrão da asma, essa apresentação na fase infantil. Não podendo descartar um diagnóstico na segunda, terceira, quarta década de vida, os pacientes chegam, às vezes, com 30, 40 anos e saem surpresos com o diagnóstico. Por que isso acontece? Isso não é bom. No final, esse tempo de tratamento, esse tempo que o paciente perde o asmático sem tratamento, ele acaba tendo um prejuízo no médio e longo prazo. Quais são esses prejuízos? Principalmente a perda da função pulmonar. A asma é uma doença muito comum, é um problema de saúde pública, assim como a hipertensão e o diabetes. A gente pode colocar a asma no mesmo grupo de doenças, dado a prevalência, a quantidade de pessoas que estão andando por aí, muitas delas sem diagnóstico. A gente falou agora há pouco em números, né? Em torno de 20, 22 milhões de asmáticos no Brasil. Se tem uma ideia de que aproximadamente metade delas não sabe do diagnóstico. Então, é um grande número de pessoas que estão trabalhando, estudando, fazendo as suas atividades com algum grau de prejuízo por não ter o diagnóstico e não estar fazendo o tratamento. Deu uma coisa que é muito... que é tratável. A asma a gente não pode menosprezar, ela pode trazer complicações, mas a grande maioria das vezes a gente consegue tratar ela com alto nível, alto índice de sucesso. E o paciente tem uma melhora da qualidade de vida, tem uma grande melhora da qualidade de vida, aquela pessoa com asma que começou o tratamento. Qual é a dificuldade desse diagnóstico para melhorar essa situação de descobrir mais do que a pessoa tem? Aquilo que a gente abordou antes da questão inespecífica da asma, né? É uma das poucas doenças da medicina hoje com todo o arsenal diagnóstico de propedeutica, como se diz, para exames que se tem disponível. A asma, ela ainda foge um pouco disso aí. Por quê? A gente não tem exames específicos de imagem ou laboratoriais e a própria espirometria, né? Ou a pletismografia, tem exames muito avançados que... Que são sinais. Eles não mostram com precisão, eles não são padrão ouro, como se diz. E que se estão junto com as demais, então não tem como dar um diagnóstico preciso. Isso, eles dão sinais indiretos, né? A gente pode ver alterações radiológicas, pode ver alteração na espirometria, com certeza. Pode ver alteração em exames de sangue simples, como o hemograma, pode dar sinais de que o paciente é asmático, mas eles não são padrão ouro, assim, que afirmam que a pessoa é asmática. E o sintoma do paciente, alguém que está sentindo uma falta de ar maior ou com outro tipo de sintomatologia que possa ter uma diferença. Agora, tu tocou no ponto central do diagnóstico da asma, ou seja, são os sintomas que a pessoa traz, né? Que o paciente percebe ou alguém da família, algum amigo, algum colega, identifica e diz, olha, isso não é normal, né? Então, os sintomas é o que leva o paciente a consultar e que ajuda o médico a estabelecer um diagnóstico. Quais são esses sintomas, né? Não existe uma regra na medicina, não é uma ciência exata. A gente identifica muita variação em pacientes, né? Por que isso? A gente vai entrar numa seara que é a questão, a asma, a doença que tem um componente genético, né? Então, assim como a gente caminha pelas ruas e tu vê várias feições, várias expressões de pessoas, a gente tem padrões assim da asma também, né? Essa modificação, ela é muito diferente e se expressa através dos sintomas. Tosse, né? É o sintoma principal. Cansaço para as atividades físicas ou para a vida de ar cheado e, por último, a falta de ar, né? Qual que é o problema? As pessoas, existe esse senso comum, essa ideia de que a falta de ar, eu preciso ter falta de ar para ser asmático. Esse é um equívoco, tá? Que existe entre as pessoas de uma maneira geral. Não é necessário ter falta de ar para você receber o diagnóstico de asma, tá? A falta de ar acontece, sem dúvida, mas em situações já mais de doença mais avançada. Então, se a gente puder passar uma mensagem para os pacientes, hoje aqui, no Fala Doctor, que eu diria assim para as pessoas levar daqui, né? E carregar essa informação, seria isso. Não espere a falta de ar para sustentar que você ou que alguém da sua família tenha asma. A asma, ela se manifesta muito antes da falta de ar. E eu falo nisso principalmente das crianças, né? Porque a criança, às vezes, não tem uma... Não tem como expressar tão bem aquilo que ela sente. Então, cabe mais, às vezes, a nós, os pais, identificar nos filhos. Olha, né? Ele não brinca tanto com os outros coleguinhas. Vai correr, não corre, corre um pouquinho menos. Os colegas seguem brincando e ele, quando vê ele estar lá sentado, atentar para isso. Às vezes, a asma até causa um prejuízo social nas crianças, que deixam de praticar, conviver socialmente, porque não gostam de correr. Na verdade, é porque a asma está atrapalhando. Interfere na qualidade de vida? Muito. A asma interfere muito na qualidade de vida. Então, é uma doença que tem diagnóstico, tem tratamento. E se o paciente fizer, for usar a medicação, ele vai viver normalmente, como se não tivesse uma doença, na grande maioria das vezes. E o tratamento dela? O tratamento, ele é, geralmente, por medicações inalatórias. A gente tem alguns dispositivos hoje no mercado. e a forma mais eficaz, a maneira mais eficaz de tratar a asma. A gente tem aí sete tipos de medicamento diferentes. O tratamento da asma, ele é muito individualizado, de acordo com o perfil daquele paciente, de acordo com a idade, do tempo de sintomas, e principalmente da intensidade dos sintomas que ele apresenta. Não é assim, não tem uma receita de bolo, né, para tratar a asma, que a gente possa indicar para todo mundo. Mas, a gente consegue identificar um perfil e adequar o tratamento para aquele paciente. Tem cura definitiva? É uma ótima pergunta essa, né, e é uma das perguntas que o paciente não sai do consultório sem fazer, quando ele tem o diagnóstico. não existe cura definitiva, tá? Se o paciente foi classificado com asma, não existe cura. Se nós estamos falando de outras causas para tosse, sim, tá? Aí a gente vai ter que ver o porquê da tosse. Mas, se a causa da tosse for a asma, não temos cura definitiva. Por quê? Porque é uma característica, a asma é uma característica genética daquela pessoa, tá? Então, ela vai carregar isso, recebeu dos seus ancestrais e passa também essa característica genética para os seus descendentes. Não necessariamente o filho do asmático vai ter asma também, tá? Mas existe uma grande chance. Então, falando ainda da cura, não existe cura, mas existe tratamento eficaz que, se usado corretamente, o paciente tem uma vida, na grande maioria das vezes, uma vida normal, como se não tivesse asma. pode fazer esporte, correr, quer fazer uma maratona, quer viajar, qualquer coisa ele está apto a fazer se estiver em dia com o tratamento. Isso que a gente vê, assim, no dia. Esses medicamentos usados, eles alteram alguma situação, vamos dizer assim, pacientes que são ansiosos, asmáticos, somado ao medicamento. Não tem alguma situação em que ele fica mais agitado, mais... Boa colocação. A ansiedade, os sintomas, assim, da parte psíquica, quando não controlados, eles funcionam como um gatilho da asma, tá? Então, às vezes, existe também essa confusão, tá? O paciente que tem asma, ele tem que ter alguns cuidados. A gente sabe que pessoa asmática, quando passa por algum período de estresse muito grande, vai fazer uma prova, por exemplo, vai passar por uma entrevista de emprego, situações que geram estresse, ou uma, né, uma descarga adrenérgica, esse paciente, ele tá sujeito a ter alguma crise, que a gente chama de gatilho. Então, situações assim, emocionais, elas funcionam como um gatilho. Mas, não há um tratamento que cause isso, tá? Uma reação medicamentosa. As medicações são muito seguras, tá? Isso não deve ser motivo pra... E tem a dose certa. Exato. Tem a dosagem certa. Não há contraindicação pros tratamentos, né? As medicações são muito, muito seguras e sempre adequadas pra cada paciente, tá? Então, outra pergunta também, a relação à bombinha que acelera o coração. Isso. Essa é outra dúvida dos pacientes, uma dúvida muito pertinente, porque nós temos alguns inalatórios, algumas medicações, que são os beta-2 agonistas de curta duração. É o caso, quem tem algum familiar, algum amigo ou é asmático, conhece o Aerolin, por exemplo. Esse é o mais comum, né? Só que, qual que é o problema do Aerolin? Que ele é muitas vezes usado como tratamento da asma, quando, na verdade, ele é uma medicação de resgate. Ele é um suporte, tá? Então, se você é asmático e está usando somente o Aerolin, ou usa o Aerolin muitas vezes, é porque você não está fazendo o tratamento correto da asma. Essa é a primeira impressão que eu tenho quando o paciente chega, né? Tá usando o Aerolin? Você me pergunta, é asmático, tá usando o Aerolin? Tá usando quantas vezes? Se o paciente tem muita demanda pelo Aerolin, é porque alguma coisa está errada. O Aerolin não é pra ser usado, né? Ele é pra deixar o paciente seguro que se houver alguma crise, ele pode usar e vai cessar aquela crise. Mas o tratamento é diferente, né? O Aerolin, por vezes, é confundido e ele carrega esse estigma, né? As pessoas associam muito com sintomas adversos, porque ele é por causa do mau uso, do uso incorreto do Aerolin, que acaba confundindo um pouco as pessoas. Então, essa também é uma mensagem importante. O Aerolin não serve como tratamento da asma e sim como resgate. Ele só deve ser usado durante as crises. E às vezes pode acumular renite, asma, sinusite numa mesma pessoa e aí tem que fazer um tratamento... É, acaba sendo as doenças respiratórias. Você sobrepõe muitas vezes, né? A asma, como doença, a asma alérgica, que é a asma mais comum, mais prevalente, ela naturalmente está associada também com sintomas alérgicos das vias aéreas superiores, que é o caso das atopias, das rinites, né? Então, muitas vezes, essas duas condições, tanto vias aéreas superiores quanto doença bronca, elas coexistem, porque a etiologia, o motivo é o mesmo que está por trás. Sim. A causa da doença é a mesma. Doutor Carlos, olha, muita coisa foi conversada aqui, descobrimos também situações e a prevalência e a incidência da asma, no Brasil, sendo até maior do que se tem dentro da incidência de todo mundo. Mas, eu quero que tu deixe aí uma mensagem final para esse público que está nos assistindo e que já de antemão, eu sempre convidado para voltar ao programa Fala Doctor. Muito obrigado aos telespectadores, muito obrigado ao convite, tá? É um assunto que deve ser tratado com interesse, porque, justamente, pela prevalência, né? Nós temos um grande número de pessoas, certamente você, se não for asmático, deve ter algum amigo, algum familiar, alguma pessoa próxima que muitas vezes não sabe do diagnóstico. Então, informe, né? A informação hoje está disponível, nós temos como buscar melhor qualidade de vida, não há por que uma pessoa com doença respiratória hoje viver sem tratamento, né? E com o ônus, né? E com todo o déficit que isso acarreta no seu dia a dia, né? A pessoa deve ter uma vida muito próxima do normal ou 100% da sua capacidade ativa, respiratória e de poder produzir, poder fazer tudo que lhe cabe sem prejuízo por algo que tem tratamento. Então, atentem aos sintomas, né? Não espere ter falta de ar para ter asma. A gente está vivendo um momento hoje diferente do ponto de vista das doenças, falando da parte respiratória, porque nós passamos por uma pandemia. Então, as pessoas sofreram uma estimulação do sistema imunológico e isso tem se manifestado hoje muito através dos sintomas respiratórios. Então, atenção a isso, essa é a mensagem, tá? E muito obrigado, fico à disposição sempre que precisar. Maravilha, doutor Carlos, muito obrigado mais uma vez. E você que está assistindo, é, vão nas redes sociais, vão no YouTube, no Facebook, no Instagram, tá lá o Fala Doctor, compartilhem essas entrevistas e passem para várias pessoas que vocês sabem que têm esses problemas e assim vocês vão estar nos ajudando, contribuindo ainda mais com o nosso propósito de levar informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Uma boa noite a todos, fique com Deus. Uma boa noite. tchau, tchau. 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 Obrigado.